Suat bandido, pega, 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 pega Dog hits, dog hits Safada, indecente, fugueita, marreita Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi, mas Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base Maldade, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada 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 Então menina se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Suat e bandido Então menina se prepara Se prepara Se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Se prepara Se prepara Suat e bandido Então menina se prepara Se prepara Se prepara O verde te enlouquece e tu fode alucinada O verde te enlouquece e tu fode alucinada O verde te enlouquece e tu fode alucinada O verde te enlouquece e tu fode alucinada